Olhando a lua, sozinho na madrugada Sentado na calçada, esperando você voltar Andando na madrugada, bate uma saudade, não, não tem jeito Solidão parece com uma faca, cutucando no meu peito Cada dia um sofrimento, uma dor, um tormento Dói na alma, tá doendo essa distância A volta vem depressa, já perdi a calma Olhando a lua, sozinho na madrugada Sentado na calçada, esperando você voltar Tanta saudade sua, aperta o meu coração Não há dor maior que a paixão Volta logo, tô a te esperar Olhando a lua, sozinho na madrugada Sentado na calçada, esperando você voltar Tanta saudade sua, aperta o meu coração Não há dor maior que a paixão Volta logo, tô a te esperar Meu parceiro de banda motriz, Billy Chega junto pra cantar comigo, sozinho na madrugada E aí, Dilvo, agora você não está mais sozinho Tamo junto Cada dia um sofrimento, uma dor, um tormento Dói na alma, tá doendo essa distância A volta vem depressa, já perdi a calma Olhando a lua, sozinho na madrugada Sentado na calçada, esperando você voltar Tanta saudade sua, aperta o meu coração Não há dor maior que a paixão Volta logo, estou a te esperar Volta logo, estou a te esperar Olhando a lua, sozinho na madrugada Sentado na calçada, esperando você voltar Tanta saudade sua, aperta o meu coração Não há dor maior que a paixão Volta logo, estou a te esperar Estou a te esperar